Eu me senti muito próximo da galera da Cephas, por quê? Às vezes eu precisava de informações que eu não tinha relacionadas a informações mais teóricas da promoção da Smart Fit. Informações lá do contrato e... Ah, quanto tempo vale isso? De quanto até quanto? Quais valores? O que pode e o que não pode? Então eu fiquei imunido de todas as informações que eu ia precisar. E aí tudo que surgia de dúvida depois dos meus seguidores, porque eles são muito malucas, eles inventam coisas que você nem imagina, e dúvidas próprias, eu podia falar com ela. E o bacana é que a todo momento que eu precisava, ela estava lá. Então assim, eu pude dar uma resposta muito rápida para quem queria, deria a promoção, que era a finalidade, trazer as pessoas, trazer novos clientes. E eu acho que isso foi muito importante, porque se eu, por exemplo, tivesse um gap, um tempo ali muito grande de resposta, eu acho que eu perderia algumas pessoas. Algumas pessoas iam falar, ah, não vou fazer isso aqui, eu vou para outra academia, não sei o que é. Mas não, eu acho que a todo momento que eu precisei de informação, foi muito claro e muito direto, isso ajudou muito. E eu acho que isso foi muito importante em qualquer campanha.